Para a bola, Marcos Assunção, foi, bateu! Um para o Palmeiras, zero para o Botafogo no Pacaembu. E essa repetição aí por trás é um golaço. Marcos Assunção na bola, bate! Na batida da bola do Marcos Assunção. 44 minutos do segundo tempo no Pacaembu. Entendendo mais no segundo tempo. Luan bateu para o gol, Fábio pegou, largou! Gol! Dominou, rolou para o Luan, ele bateu para o gol, ela veio, Fábio Costa larga. E a bola fica no pé de Marcos Assunção. Como um centroavante manda para o fundo. Aos 14 minutos desse primeiro tempo, Marcos Assunção bateu. Gol! Preparou consciente, a barreira foi formada, tapou completamente a visão do goleiro Vitor. E aí você vê, do outro ângulo, como foi bem colocada a bola do Marcos Assunção. 0 a 0. Bateu, bateu! O Pacaembu. O Pacaembu faz 1 a 0 aos 31 do primeiro tempo. Dá uma olhada na falta batida pelo Marcos Assunção. Homem é um fenômeno, Janto. Ele faz gol com bola. 13 minutos do segundo tempo, bateu! Gol! E o Marcos Assunção coloca efeito na bola, falha o goleiro do Inter. E o Palmeiras faz 2 a 0 no Internacional. Marcos Assunção correu, bateu! Gol! O necessitário de Sucre de novo caprichou o Marcos Assunção. André Lofredo, Palmeiras sai na frente, por outro ângulo pra você curtir. 1 a 0, Palmeiras! Que fazem do Marcos Assunção. Tomando posição, Marcos Assunção autorizado, bateu! Gol! Com a perfeição de sempre, com a velha categoria, colocando a bola, rente a trave! Assunção na bola parada, ela vai fechada pra dentro da futebol! Gol! Gol do Palmeiras! Assunção passando aqui pelo lado direito, vai se aproximando ali da grande área, ele arriscou direto, golaço! Gol do Palmeiras! A fase do homem é boa demais, um foguete do Marcos Assunção! O ângulo nem era dos melhores. Feliz Furlan já apitou, Assunção bate! Assunção foi lá abraçar o Filipão. Marcos Assunção bateu, o goleiro foi pra bola, toca na... Falta pro Palmeiras, pra comança, Marcos Assunção! Gol! Marcos Assunção, a chance do segundo gol do Palmeiras, partiu Marcos Assunção! De novo pra você, o Marcos até foi bem na bola, mas o chute foi potente do Marcos Assunção. Marcos Assunção levantou, ela faz a curva! Maiores cobradores da história do futebol brasileiro, e o goleiro Giovanni entrou nessa. Um para o Palmeiras, zero para o... Meteu bola lá dentro da área, que nada, deu direto pro gol! No meio do caminho, tira completamente o Edson Bastos do lance, e o Palmeiras empata o jogo em Curitiba! Assunção concentrado, pé direito, abatida! Curva, a bola foi pro fundo do gol! O Palmeiras marca o terceiro gol, mas o jogo acaba no Pacaembu. Belíssima cobrança, o Pras achando que a bola... Mandou direto pro gol, Bola Gasteira desviada! Impressão... O desvio do Henrique, mas não foi não, ela desvia da barreira do Botafogo, é uma... Uma perna de meia preta que desvia, ó! Tempo no Carindé, direto pro gol! Gol! Teve um desvio, né, você tá revendo, ó! Desvio de cabeça do Micão! 1 a 0 para o Palmeiras, 29 minutos de jogo aqui em São Paulo! Barreira tá andando, partiu Assunção, cobriu a barreira! Com a barreira, mas não veio exatamente no canto, porque desviou no Gilberto! Quando desvia no Gilberto Silva, tenta fazer um contorcionismo... Aberta, vai o Marcos Assunção, cobrança no capricho! É o que a gente falou! Mandou um chute milim... Assunção na bola... Direto! Gol! Venenosa do capitão do Palmeiras! A bola quicou na frente do Rogério Senni! Comebora a torcida ao viver de... O Palmeiras faz 1 a 0 no São Paulo! Marcos Assunção partiu, cobriu a barreira! 1 para o Palmeiras, 0 para o Mojimirim, longe do alcance do Anderson! A trajetória da bola, a viagem perfeita! Direto os zagueiros do Palmeiras na área, vem a cobrança! A inspiração ela sempre resolve! Que cobrança do Marcos Assunção! O Anderson não acreditou... Marcos Assunção vai pra bola, bate! O Palmeiras na frente, 2 a 1 aqui no Pacaembu! É a especialidade dele como você disse, Jota! Toriza pra cobrança Marcos Assunção com o pé direito! O torcedor do Palmeiras canta e vibra! Assunção faz isso! De pé direito! Por todos os ângulos pra você curtir! Na marca de 11, na bola parada! Marcos Assunção, sai a cobertura! Galidade, por trás do gol, por cima da barreira, o goleiro nem se mexe! O goleiro não sai na foto! Marcos Assunção na marca dos 10! Vem de trás do Assunção, dá até pra chutar no gol! É o que ele faz! Gol maior do que o salário do professor Raimundo! Pegou firme e ela toma um caminho venenoso! E vai pro fundo do gol com um desvio na frente! Tudo que não tinha feito no primeiro tempo! Olha o Luan, pra dentro da área, bateu cruzado! Emerson segurou lá com o Assunção! Gol! Dividindo com o zagueiro e botou pra dentro do gol! Palmeiras diminui! Marca de 9 minutos! 9 minutos alucinando! Marcos Assunção completa hoje 120 jogos com a camisa do Palmeiras! Gol! Veja mais uma vez! A bola passa pela barreira, quica na frente do goleiro e morre no canto de Thiago Rodrigues! Marcos Assunção coloca o Palmeiras na frente! Faz o lançamento, olha a chegada do goleiro, sobrou! Assunção, gol aberto! Gol! No cruzamento do Marcos, a saída do Wilson, a bola sobra pra Assunção e aí com o gol aberto! Ele pensou... Assunção, vem se aproximando da área, pode desferir o chute, bateu o rasteiro! No segundo tempo, bateu o rasteiro no cantinho, longe do alcance do Edson Bastos! 3 para o Palmeiras, 0 para a Ponte Preta! Caminho!